Se você valoriza o seu ritual de autocuidado, você não pode ficar sem o Lift Detox. Um kit de massageadores faciais de tecnologia inovadora para proporcionar um verdadeiro spa, dentro da sua própria casa. Composto por uma base vibratória e três tipos de cabeçotes que se adaptam anatomicamente aos diferentes contornos do seu rosto, ele combina os benefícios terapêuticos da alta frequência com o poder da pedra já de rosa, para garantir uma experiência única e uma aparência mais radiante e jovem. Prático e portátil, ele tem funcionamento à pilha e sua ação auxilia na absorção dos produtos pela pele, estimula a circulação sanguínea e tem efeito relaxante e revigorante. Redefina o sentido de amor próprio e garanta já o seu Kirlift Detox.